A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Suri TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa É Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVC HD, a única TV do MS com sete horas diárias de conteúdo local. TVC HD, é você na TV. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, onze da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às onze horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVC HD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. Inovatec. Transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo. A gente nasceu para construir. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVC HD. Sofá em box. Esse é meu sofá. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Monumento do Cristo Redentor de Três Lagoas será restaurado. Pesquisa do PROCON revela que preço do quilo do pão francês tem variação de até 97% em Três Lagoas. E ações de conscientização serão realizadas, abordadas durante a Semana Municipal do Trânsito. Repartições públicas permanecem fechadas nesta sexta-feira. E o PROS vai apoiar candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, que fizer campanha para Jair Bolsonaro, despresidente do partido. Após reclamações, Terminal Rodoviário tem reforço policial. E a Polícia Rodoviária Federal apreende 70 quilos de maconha dentro de carro em Três Lagoas e também recupera carro roubado na BR-158. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque da Tati Simão. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Semana encerrando e eu chego daqui a pouco no RCN Notícias com informações sobre saúde da mulher. Pois é, o SUS oferece de graça para as moradoras aqui de Três Lagoas o DIU, que é um método contraceptivo. Eu explico já já os detalhes disso aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Olá, Ana. Muito bom dia. Bom dia a todos. Vamos falar de esporte, treino funcional para melhorar a condição física e o melhor gratuito que acontece aqui no ginásio da Lagoa Maior e também lá na Praça dos Ferroviários. Então, daqui a pouco eu volto para dar mais detalhes deste treino, hein? Combinado, Isael. Quem chega com seu destaque agora nesta manhã de sexta-feira é o Flávio Veras. Flávio, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu trago informações da reabertura e do funcionamento das instituições bancárias e também do comércio daqui de Três Lagos, pós esse feriado de Tiradentes e também sobre o funcionamento das autarquias municipais e estaduais nesta sexta-feira. Combinado, Flávio. Quem chega agora também com seu destaque é o Alfredo Neto. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco iremos atualizar sobre o quadro de saúde de um motociclista vítima de um grave acidente ocorrido na madrugada, no final da tarde de antes de ontem e que ontem deu uma maior repercussão. Ainda também iremos trazer atualizações de salvamento feito pela Polícia Militar junto com o Corpo de Bombeiros na tarde de ontem e ainda sobre uma agressão física seguido de linchamento ali no Orestinho. Daqui a pouco todas as informações do setor policial aqui no RCN. Ana, é com você. Tá certo. Obrigada, Alfredo. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Seis horas e trinta e quatro minutos agora, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo nesta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo seco e firme, dispondo de poucas nuvens, mas com uma leve elevação da temperatura em relação aos dias anteriores. Este cenário é em função do sistema de alta pressão atmosférica. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 13 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 12 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 graus e a máxima de 30 graus. E Antônio Luiz, como está a umidade relativa do ar e a temperatura nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Vamos lá. E a temperatura é de 22 graus nesse momento aqui em Três Lagoas. E a umidade relativa do ar já começa já baixinha, já 59%, um pouco abaixo da média necessária. Mas a gente vai vendo aí que vamos ter um tempo seco hoje. As imagens do Rosil do Moura aí mostram um céu iluminado, sem nuvens nenhuma. E vamos ter um dia quente, né, Ana? Exatamente. Começou friozinho, assim, a madrugada. Aquela temperatura um pouquinho gelada, mas, gente, ao longo do dia vai esquentar. O tempo segue seco nesta sexta-feira, com sol em boa parte aí nos municípios. Sendo que existe a probabilidade de chuva de intensidade fraca e moderada somente na região sul do estado, que chega aliada a uma passagem de uma frente fria oceânica. E a baixa umidade relativa do ar tem variação de 15% a 40%. A queda na umidade, ela ocorre principalmente nas cidades pantaneiras, assim como nas regiões centro-norte e nordeste do estado. Então, gente, a recomendação é tomar bastante líquido e evitar sol em horários mais quentes do dia. Este clima ocorre devido a um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco. Aqui na região leste de Três Lagoas, conforme a gente viu aí na previsão, então é de temperaturas mais altas, chegando até 35 graus a máxima e tendo mínima de 19, 21 graus. Temperatura está aumentando agora, né, se comparado aí à semana passada. Seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto agora? O Alfredo chega com as primeiras informações agora do setor policial. Alfredo Neto, né, esse feriadão aí de Tiradentes, deu muito trabalho para a polícia, bastante ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente para você. Olá, bom dia novamente, Ana, bom dia, Antônio Lins, bom dia a todos que nos acompanham pelo RSN Notícias. Ana, o final de semana, o feriado que foi corrido, né, já fazendo um esquenta para o final de semana. Mas vamos atualizar, Ana, com uma notícia sobre um acidente que ocorreu antes de ontem. Na quarta-feira, por volta das 19 horas, um homem de 33 anos acabou sofrendo um acidente grave e foi levado às pressas pelo SAMU para o Hospital Auxiliadora, com ferimentos graves na cabeça e também nas pernas. O homem, identificado como Evanderilton dos Santos Silva, de 33 anos, pilotava a moto Suzuki e E-125 de cor preta pela rua Crispim Coimbra, no bairro Interlagos, no sentido Interlagos-Lagoa. Quando não respeitou a preferencial, invadiu a frente de um carro na rua Azulej de Pérez Tabóques, o motorista do carro não conseguiu frear e esse motociclista foi arremessado contra uma parede, sofrendo aí traumatismo craniano e fratura de férmula. O SAMU levou essa vítima às 7 horas da noite de quarta para o Hospital Auxiliadora, em estado gravíssimo. Desde lá, essa vítima vem lutando pela vida. O Evanderilton, que é conhecido como Maranhão, ele está entubado em estado gravíssimo, corre o risco de morte. A família que mora em outro estado, em São Luís do Maranhão, foi avisada de estar a caminho de Tras Lagoas e, desde ontem, foi uma tremenda dor de cabeça. Esse caso está chamando a atenção porque o boletim de ocorrência, que teria que ser registrado como lesão corporal, acabou sendo registrado como homicídio culposo, aquele que não tem intenção de matar, sobre acidente de trânsito. O porquê? Durante a madrugada, os policiais militares que atenderam a essa ocorrência foram chamados para comparecer no hospital porque o médico teria avisado para eles que o Evanderilton teria tido morte cerebral. Só estavam à espera dos familiares para fazer o desligamento do aparelho. Logo em seguida, alguns veículos de comunicação já começaram a postar que a vítima havia falecido, já estava sendo removida para o local de origem, mas o hospital entrou em contato e disse que não. Os aparelhos estavam ligados ainda e Evanderilton estava no pronto-socorro à espera de vaga na UTI para a espera dos familiares chegarem e os familiares serem informados do quadro clínico dele e assim novas decisões serem tomadas. O que temos de atualização, Ana, conversei ontem à noite com a assessoria de comunicação do hospital após várias outras notícias do óbito confirmado dele correram na internet. Conversei com a assessoria de comunicação que foi informado que ele estava respirando com a ajuda de aparelhos ainda no pronto-socorro do hospital auxiliadora à espera de uma vaga na UTI que chegou a ser aventada uma transferência dele para Campo Grande, mas devido ao quadro clínico dele ser de extrema gravidade e ele não resistiu a essa viagem então foi optado por esperar uma vaga na UTI local aonde ele está aguardando pelos familiares. Atualizado essa informação agora a gente torce para que os familiares cheguem logo e esse caso possa ser resolvido da melhor forma possível já que a situação é bastante crítica para o Maranhão de 33 anos. Agora, Ana, ontem à tarde Só com relação ao autor quem estava errado então é o motociclista que estava errado ele que estava na... não estava na preferencial, né? Porque a Azulei de Pérez Tabox que é preferencial, é isso? Isso mesmo, Ana. O motociclista, ele estava na Crispim Coimbra que é... pare para ele ele deveria parar no cruzamento da Azulei de Pérez Tabox acabou invadindo a preferencial à frente de um carro que estava na Azulei de Pérez Tabox da Lagoa sentido Avenida Filinto Milha motorista do carro também de 33 anos não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na lateral da moto e o motociclista foi arremessado a cerca de 6 metros do local do acidente ele foi pego em uma esquina ele foi arremessado contra a sarjeta do outro lado da rua caindo na calçada e batendo com a cabeça na parede de um escritório de advocacia a moto segundo informações dos vizinhos que testemunharam o acidente foi parar aproximadamente 8 metros de distância do local da colisão um acidente que chamou bastante a situação pela violência e segundo informações da polícia militar provavelmente a moto estava com uma velocidade bastante elevada para que a vítima pudesse ter sido arremessada com uma distância tão grande quanto foi agora vai ficar a critério da primeira delegacia que assumiu o caso e vai fazer um trabalho de investigação para acrescentar ao inquérito as informações desse acidente e no caso o motorista ele prestou socorro ele parou no local também o motorista do veículo não entendi Ana o motorista do veículo ele prestou socorro parou no local prestou sim foi ele quem ligou para a polícia militar ligou para o SAMU e o corpo de bombeiros o SAMU esteve no local por meio da unidade de suporte avançado que ali no local já entubaram ele já fizeram o trabalho de passar a respiração mecânica para poder colocar ele no balão de oxigênio e fazer a remoção para o hospital auxiliadora os policiais militares também foram chamados por ele e segundo informações de alguns vizinhos ele ficou a todo momento ali perto da vítima para ver como estava e até registrar algumas imagens para poder demonstrar no inquérito policial como teria acontecido o acidente algumas imagens que ele fez assim que aconteceu a colisão já aonde tinha caído a vítima aonde tinha caído a moto aonde o carro tinha parado segundo as informações o carro aonde colidiu com a moto parou mostrando que a velocidade não era tão elevada do veículo mas o da moto como ela teria sido atingida em um ponto da via e do parar a mais de oito metros de distância demonstrando que a moto estaria com uma velocidade um pouco elevada para o permitido da viana tá certo Alfredo pois é a gente fica torcendo agora para que o motociclista possa se recuperar que consiga essa vaga na UTI que se abra essa vaga e a gente fica torcendo para que dê tudo certo Alfredo infelizmente mais um acidente de trânsito situação bastante complicada e a gente fica vai continuar acompanhando essa situação mas torcendo para que o Maranhão saia dessa bem não é verdade? É é complicado trauma na cabeça principalmente trauma na cabeça é muito sério e pelo que eu conversei com o médico que atendeu a ocorrência o médico a situação foi bastante crítica no momento a lesão foi bastante grave e a gente torce para que seja feito aí um acompanhamento mais apurado por conta dessa gravidade já que a família que foi informada acaba vendo sofrendo com a dor de não estar sabendo a parte do que aconteceu só sabe superficialmente acaba chegando aqui e vendo algumas notícias que já antecipando aí o óbito outras matérias colocando que estaria embriagado ou não isso é um trabalho que vai ficar para a polícia investigar e a gente torce para que se recupere para que o Maranhão consiga salvar a UTI e consiga sair apesar do médico ter dito para a polícia militar que a vítima tinha sido confirmada com morte cerebral mas sabemos que existe um trâmite são no mínimo 48 horas para se atestar esse laudo dar essa afirmação então a gente espera o trabalho dos médicos do corpo médico que está atendendo e dos familiares assim que chegar para acompanhar o caso e saber o que vai acontecer de hoje para frente agora ainda tem um longo processo para acontecer mas Ana agora falando de outras ocorrências ontem a polícia militar ficou por quase duas horas tentando convencer um homem de 59 anos a não pular do telhado de um prédio ali no Orestinho no residencial Gilson Teixeira um homem de 59 anos que estava frustrado após uma suposta traição cometida pela companheira dele uma transexual que segundo ele teria o traído e por isso ele queria dar fim à própria vida subiu no telhado desse prédio com um copo de cachaça na mão ameaçava assaltar na frente das crianças fazendo acusações contra a companheira convivente e não se importando com as crianças que estavam ali embaixo a todo momento ameaçava se jogar falava palavras de baixo calão acusações contra a convivente a polícia militar foi até o local e por cerca de uma hora e vinte conversou com esse homem para tentar evitar que ele cometesse uma loucura e também evitar que ele caísse já que ele estava na beirada do prédio embriagado e correndo risco de se desequilibrar e acabar caindo sofrendo uma queda a polícia militar pediu apoio do corpo de bombeiros duas equipes do corpo de bombeiros foi até o local aonde deram o apoio para a polícia militar e após um longo período de conversa o corpo de bombeiros conseguiu convencer esse homem a sair da beirada do prédio e conversar com eles ali foi mais fácil convencê-lo a descer e depois medicá-lo com a ajuda do SAMU que foi até o local depois de medicá-lo o homem foi levado para a UPA a unidade de pronto atendimento aonde passou por exames médicos e posteriormente foi levado para a delegacia aonde foi autuado pelo crime de tentativa de suicídio e agora a gente espera que esse homem tenha um acompanhamento psicológico que ele possa conseguir encontrar um caminho na vida e é claro seguir em frente independente das frustrações amorosas que possa ter ou não o que chamou a atenção Ana é a grande quantidade de pessoas que acompanhava essa situação no momento por cerca de quase duas horas a polícia conversando com o homem ele em cima do prédio ameaçando se jogar se desequilibrando por conta da embriaguez as pessoas não se importando com a situação algumas crianças ainda passando de baixo aonde esse homem estava ali morrendo risco se ele caísse cair em cima de uma dessas crianças e acabar lesionando aquelas pessoas que estavam ali próximas até que a polícia conseguiu controlar a situação isolar o espaço afastar as pessoas para que nenhuma dessas pessoas se machucasse caso acontecesse o pior felizmente o pior não aconteceu os militares conseguiram convencer esse homem polícia militar e corpo de bombeiros conseguiram descer esse homem de cima do prédio e levá-lo para a unidade médica e depois para a delegacia Ana é Alfredo Neto falar o que né isso aí né tá certo Alfredo obrigado pela tua participação já já o Alfredo volta com mais informações do setor policial três lagos acontece de tudo né gente seis horas e quarenta e nove minutos seis e quarenta e nove vamos ao vivo agora com Flávio Veras o Flávio chega com informações para a gente das repartições públicas viu gente sobre o funcionamento do comércio Flávio Veras tivemos aí um feriado ontem feriado nacional muita gente ficou de boa aliás tem muita gente de boa ainda hoje né porque foi decretado ponto facultativo para os servidores tem muita gente em casa mas hoje tem alguns os órgãos né alguns estabelecimentos que voltam ao seu funcionamento normal é isso bom dia novamente para você mesmo assim como na semana passada as autarquias municipais e estaduais elas têm um decreto aí municipal e estadual autorizando aí esse ponto facultativo é bom ficar claro Ana Cristina que ele não serve para os serviços chamados essenciais assim como a UPA ela terá o atendimento aí normal assim como teve ontem e também o SAMU se a pessoa tiver aí algum contratempo nessa sexta-feira ela pode acionar o SAMU e também procurar uma unidade de pronto atendimento quem volta após o feriado aí de Tiradentes é o Comércio Três Lagoenses que atende normalmente hoje e também as instituições bancárias também terão atendimento normalizado eu volto com você são essas informações e daqui a pouquinho a gente traz aí o valor do pãozinho francês aqui em Três Lagoas está numa diferença aí muito grande de um estabelecimento para outro então é bom que o telespectador aí da TVCHD e também o ouvinte da Rádio Cultura fique atento aí com essas informações e pesquise bastante eu volto com você Obrigada Flávio tá aí então gente hoje o comércio volta ao seu funcionamento normal hoje todo o comércio aberto as agências bancárias também abertas hoje os bancos e as casas lotéricas funcionam normalmente nesta sexta-feira apenas as repartições públicas seguem fechadas e só volta ao seu funcionamento normal na próxima segunda-feira agora são 6 horas e 51 minutos 6 e 51 bom e agora em a pouco o Alfredo trouxe informações a respeito de um acidente de trânsito registrado em Três Lagoas infelizmente o motociclista está em estado gravíssimo no hospital auxiliador está aguardando inclusive uma vaga na UTI o quadro é bastante delicado e por falar em trânsito gente apesar desse acidente aí o número de acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas vem apresentando uma redução significativa mas ainda acontece infelizmente ainda tem muita imprudência no trânsito e na próxima semana vai acontecer aqui em Três Lagoas a semana municipal do trânsito em que várias ações serão realizadas justamente para conscientizar os motoristas os ciclistas os pedestres de andar da maneira correta no trânsito da cidade com o tema no trânsito sua responsabilidade de salva-vidas destinada a todos condutores e pedestres de Três Lagoas o departamento municipal de trânsito realiza a semana municipal de trânsito nós já estamos na décima sexta semana alusiva a campanhas de educação no trânsito e de segunda a sexta-feira nós vamos ter ações que variam de lives blitz palestras nós vamos falar um pouquinho de cada pessoa cada personagem no trânsito e o que você enquanto condutor enquanto pedestre motociclista ciclista pode fazer para um trânsito mais seguro durante esta semana diversas ações serão realizadas aqui em Três Lagoas como explica a coordenadora do setor de educação no trânsito Carol Feliciano nós estamos aí com alguns parceiros também do GGIT que é o gabinete de gestão integrada em trânsito aonde várias pessoas estudam o trânsito na nossa cidade e para a gente poder descobrir onde é que está acontecendo os principais problemas para tentar sanar e melhorar a situação de um trânsito mais seguro para todos nós de acordo com o departamento municipal de trânsito esse tipo de semana de campanha contribui muito para a conscientização dos motoristas que acabam mudando algum hábito ajudando a evitar acidentes de trânsito por exemplo a gente quer conscientizar às vezes a pessoa vê a figura do agente ou do policial e acaba vinculando ali a fábrica de multas e não é isso a função deles ali é salvar vidas e essa ação essa semana ela foi de autoria do Cláudio César que ele já foi nosso diretor há vários anos atrás nós estamos com essa campanha já faz 16 anos e agora a gente vai fazer na última semana desse mês de abril a coordenadora explica como acompanhar um pouco das ações voltadas para o trânsito vocês podem estar acessando o site da prefeitura ou também visitando o nosso Instagram o nosso login é e lá a gente vai estar colocando a agenda de tudo o que vai acontecer durante essa semana educativa vocês vão estar nas ruas também? sim a gente vai ter algumas blitz não posso falar ainda os locais mas vão ser blitz educativas a gente vai estar conscientizando os condutores importante né gente essa conscientização a população os motociclistas motoristas tem que ter atenção no trânsito gente agora nós falamos aí desse acidente que esse motociclista infelizmente estaria em alta velocidade não respeitou a preferencial acabou colidindo né em um imóvel está em estado gravíssimo no hospital auxiliadora então preste atenção gente ande com cuidado no trânsito cada cruzamento pare por mais que seja sua preferencial olha com atenção dirija pra você e pro outro também infelizmente aqui em Três Lagoas tem muita imprudência no trânsito né tem gente que dirige mal demais pessoas não dão seta andam em alta velocidade outras pessoas que só andam na esquerda né bem devagarzinho não abre pro outro motorista não anda na direita é complicada a situação então tem que ter muito cuidado muita cautela no trânsito pra evitar mortes e também sequelas né porque infelizmente acidentes acabam deixando muitas pessoas com sequelas 6h56 agora 6h56 a gente vai falando agora a respeito do terminal rodoviário aqui de Três Lagoas porque quantas reclamações a gente já recebeu da falta de policiamento de usuários de droga no terminal rodoviário pessoas que ficam pedindo dando trabalho não só pra quem chega pra quem vai viajar mas pros comerciantes ali no entorno da rodoviária de Três Lagoas por conta disso gente o segundo batalhão da polícia militar está reforçando o policiamento no local agora ali fica um policial foi reativado o posto policial ali no local e isso é muito importante porque vai garantir um pouco mais de tranquilidade pra quem frequenta né pra quem chega pra quem sai aqui de Três Lagoas através do terminal rodoviário segurança e tranquilidade sensações que os frequentadores do terminal rodoviário de Três Lagoas passaram a ter nesta semana é que a polícia militar reativou o posto fixo de policiamento no terminal rodoviário municipal ótima notícia para a cidade e principalmente para as pessoas que precisavam utilizar o local com frequência e ficavam com medo devido a insegurança diz o morador vai melhorar bastante viu pelo que eu vi aí vai dar uma adiantada boa porque até antes de ele chegar tava meio bagunçado aí ele chegando já deu uma boa resolvida vai melhorar bastante ajuda muito o senhor acha que com eles aqui vai inibir a ação desses indivíduos vai bastante vai dar uma boa ajuda vai melhorar muito de acordo com o comandante do segundo batalhão de polícia militar de Três Lagoas tenente coronel Paulo Ribeiro dos Santos a ativação do ponto de fiscalização na rodoviária já era uma demanda antiga e que só foi possível realizar com a chegada de novos policiais militares e o aumento do efetivo estamos muito contentes com esse reforço de policiamento e outra modalidade que nós estaríamos empregando também que é uma grande novidade aqui para Três Lagoas é o policiamento na rodoviária certo acho que tão almejado pela nossa população nós já tínhamos essa intenção de estar ativando o policiamento fixo ali na nossa rodoviária para que pudesse de forma para que pudesse garantir segurança não só aos passageiros mas todas as pessoas que ali passam e frequentam estão ali em presença na nossa rodoviária a Enia é líder de manutenção de limpeza da PAI instituição que administra o terminal e segundo ela para que os policiais pudessem realizar o policiamento no local a instituição organizou uma estrutura em uma sala reservada com equipamentos e computadores foi uma iniciativa que a gente da PAI tomou e a gente levou até o comandante para a gente arrumar toda a sala porque foi tudo pela PAI que providenciou tudo e a gente teve o apoio do comandante Paulo quer dizer a PAI providenciou a sala e o comando entrou com o policiamento isso porque um ajudando o outro com essa obra porque dessa forma que a gente pode combater esses usuários aqui porque é a coisa que está até sendo uma vergonha aqui para a rodoviária é essa praça o maior problema da rodoviária municipal são os moradores de rua e usuários de drogas que se aglomeram na praça pública que fica em frente ao terminal passageiros funcionários e taxistas são constantemente abordados pelos grupos que causam medo algumas ocorrências de roubo e furtos também foram registradas no local porque a gente estava tendo muita ocorrência muita briga esses pessoal que convivem aqui na praça dos usuários eles brigavam eles usavam droga e acabavam vindo prejudicar a rodoviária onde que os passageiros ficariam com medo né das coisas que eles transtornam que eles causavam aqui que só da presença da viatura estando aqui eles já não procuram nem vir aqui perturbar ninguém então já é uma boa coisa aqui que bom né gente estava precisando mesmo infelizmente o terminal rodoviário aqui de Três Lagoas passou a ser ponta de pessoas desocupadas usuários de drogas pedintes ali estava feia a situação que bom que o segundo batalhão reativou esse posto policial e está sempre presente ali no local isso vai inibir bastante a presença desses desocupados sete em ponto vamos ao intervalinho e a gente já volta para falar do preço do pão francês em Três Lagoas já já a gente volta com mais informações do setor policial porque a PRF apreendeu grande quantidade de drogas ontem aqui em Três Lagoas viu já já todos os detalhes a gente vai falar ainda sobre política hoje também vamos falar sobre a reforma do monumento do Cristo temos muitas informações no RCN Notícias desta sexta-feira bom dia e muito obrigada a todos pela audiência Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você a CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522-0454 venha construir com a gente Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas 7 horas e 2 minutos 7 e 2 bom dia muito obrigada a todos pela audiência fique à vontade para interagir com a gente você tem aí o nosso WhatsApp que é o 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC você pode interagir com a gente também através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC por onde você também acompanha o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo pode mandar o seu bom dia pode comentar sobre os assuntos que estamos abordando fique à vontade para participar com a gente lembrando que estamos ao vivo também pela Rádio Cultura FM 106.5 e pela TVC HD canal 13.1 aqui tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado 7 e 3 vamos ao vivo com o Flávio Veras o Flávio Veras chega com informações para a gente direto das ruas da cidade agora o assunto gente é o pãozinho francês né já tomou café hoje Antônio Luiz agora pela manhã sim sim já mas já comeu o pãozinho sem pãozinho sem pãozinho não deu tempo ainda ou porque está caro é por aí viu Ana está caro está economizando pois é além da gente aproveita já inclusive é o fato de você faz um regiminho também né põe gorda né infelizmente mas é uma delícia né aquele pãozinho francês quentinho de manhã vai bem né gente com um cafezinho pretinho né tem combinação melhor não né mas só que está mais caro viu gente o pão francês aqui em Três Lagoas inclusive tem variação considerável aí no preço do pão francês aqui em Três Lagoas quem tem as informações ao vivo pra gente agora é o Flávio Veras Flávio então pão francês está caro e dependendo de um estabelecimento para outro o valor fica mais alto ainda é isso mesmo Ana Cristina não só o pão também o leite o pão por exemplo de um estabelecimento para outro tem uma variação de 97,70% de acordo com pesquisa realizada pelo PROCON o estabelecimento por exemplo Ana Cristina ele foi encontrado 9,98 o quilo e 19,75 no outro aí tem uma variação aí de quase 10 reais 100% aí de variação quase 100% de variação então portanto é muito alta essa diferença de preço de um estabelecimento para o outro ainda de acordo com a pesquisa o leite também tem uma grande variação ele pode ser comprado aqui em Três Lagoas a 4,69 até 8,75 também uma variação aí de 100% a pesquisa foi realizada em 20 estabelecimentos aqui da cidade e a orientação do PROCON é que as pessoas pesquisem porque a gente sabe que tudo está caro aqui no Brasil tudo está caro aqui em Três Lagoas portanto qualquer 10 reais de diferença pode fazer qualquer 10 reais da diferença do preço pode fazer uma grande diferença aí no bolso do trabalhador a justificativa ainda de acordo com o órgão é sobre que o preço a elevação do trigo ela vem ocorrendo desde o ano passado mas ela se intensificou aí com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia lá no leste europeu tão longe e está tendo reflexo aqui no Brasil bem como aqui em Três Lagoas eu volto com você aos estúdios tá certo Flávio obrigado pela tua participação é isso gente pãozinho francês está mais caro gente de um estabelecimento para outro olha a diferença tem lugar que o quilo está 9 e pouquinho em outro 19 reais o quilo do pão francês como que come pão francês a 19 reais o quilo Antônio Luiz não tem jeito viu Ana e tem uma coisa a gente pode fazer em casa mas mesmo assim é o preço da farinha que está mais cara e isso acaba refletindo no valor mas é claro uma variação grande de 9 para 19 tem uns que também aproveita é claro que vai de um estabelecimento para o outro você paga pelo serviço é isso que está é mas o serviço está caro mesmo assim é que tem padaria que é um pouco mais chique o negócio aí vai reflete no valor do preço isso então por isso que a gente paga pelo serviço se você quer ter um atendimento diferente vai pagar mas às vezes não é nem atendimento não é luxo mesmo ai me desculpa gente não é atendimento não pão é uma coisa claro que tem um lugar outro pãozinho é um pouco melhor e tal mais crocante no outro é um pouquinho mais murcho mas mesmo assim está muito caro gente não dá tem que ter dó do brasileiro porque não está fácil não está tudo caro e por falar em tudo caro gente olha só as compras de itens aqui nos supermercados e nos estabelecimentos estão subindo cada dia mais acabamos de falar do pão francês que vem apresentando reajustes desde o ano passado e não é só o pão francês que está caro tudo praticamente subiu e por conta disso gente tem muita gente usando o cartão de crédito para fazer compras inclusive de alimentos nos supermercados e isso acaba contribuindo para o endividamento das famílias a Tati Simo ela preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso os mais recentes números econômicos indicam que a inflação não vai dar trégua em março o IPCA que é o índice nacional de preços ao consumidor amplo chegou a 1.62% o maior patamar para o mês desde o ano de 1994 antes do lançamento do plano real essa disparada da inflação puxada principalmente pelos alimentos leva o brasileiro a recorrer ainda mais ao cartão de crédito na compra de itens de necessidades básicas como alimentos e supermercados a dona Rosa por exemplo compra tudo o que pode no Vale Alimentação que tem pelo trabalho dela mas quando esgota cartão de crédito né tá vendo que tá tudo mais caro tem que passar pro crédito bem se fala é um absurdo a carne é o pilão hoje a carne é o arroz o básico em si em geral o básico é que eu digo o básico tá tudo tudo você não tem opção a última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor revelou que 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas o cartão de crédito é o maior motivo além disso 9 em cada 10 acreditam que estar endividado é motivo de vergonha 87% das pessoas estão em débito nessa modalidade nos lares com renda abaixo de 10 salários mínimos a porcentagem de devedores é de 78% já nos que recebem acima de 10 salários mínimos chega em 73% segundo dados do Serasa o valor médio da dívida de cada brasileiro está na faixa de 4 mil reais a pesquisa revelou ainda que 69% das compras feitas no cartão de crédito são de necessidades básicas como alimentos e supermercados além disso 42% dessas compras são realizadas para aquisição de roupas e eletrodomésticos e outros 41% para compra de remédios e tratamento médicos o portal RCN67 questionou os internautas se com o aumento no valor dos preços dos alimentos eles estão usando mais o cartão de crédito nas compras e mais de 53% dos votantes disseram que sim nas portas dos supermercados os consumidores confirmam esses dados a senhora está vindo ao supermercado fazer as compras básicas do mês do dia a dia com cartão de crédito no débito ou no dinheiro cartão de crédito que o dinheiro está pouco está escasso está escasso então é só no cartão de crédito mesmo na maioria das vezes os cartões crédito crédito ou os cartões convênios que a gente tem possui mas na maioria das vezes é assim está complicando a fatura está ficando mais alta bastante não está o orçamento não está cabendo não o cartão está ficando bem pesado com cartão em atraso e outras dívidas acumuladas Três Lagoas tem hoje 6.956 moradores incluídos no cadastro do SCPC e possuem pelo menos uma dívida em aberto é não está fácil não gente tem que usar o cartão de crédito senão como que faz para comer né está difícil o Reinald Duarte inclusive mandou um recadinho aqui através do Facebook do JP News da Cultura ITVC ele diz olha exportação em alta inflação em alta então é necessário aumentar os impostos de exportação obrigado viu Reinald pela tua participação não está fácil não viu gente 7.12 vamos falando agora gente do Cristo Redentor aqui de Três Lagoas pois é o monumento do Cristo Redentor aqui de Três Lagoas vai passar por uma restauração viu gente essa restauração será feita através de uma parceria da Prefeitura e do Cicrede aqui de Três Lagoas não tem como ele passar despercebido quem passa pelo cruzamento das avenidas Ranufo Marques Leal e Capitão Olinto Massini se depara com o monumento do Cristo Redentor de braços erguidos abençoando Três Lagoas o Cristo se tornou um dos pontos de registro de muitas fotografias principalmente pelos visitantes agora o monumento passará por mais uma reforma como explica o historiador Rodrigo Fernandes é uma reforma mais do que merecida em função da situação logística onde se encontra o Cristo hoje na confluência de duas grandes avenidas a questão da poluição do monóxido de carbono que sai dos carros prejudica a estrutura e nós teríamos problema ao longo dos anos com a estrutura do Cristo lembrando que o Cristo é um presente muito importante para a cidade a autora do Cristo é a Dona Izulina Gomes Xavier ela é de origem alagoana mas ela é fixada ela já é uma sumatogrossense desde os anos 40 hoje ela tem 97 anos e é um dos grandes expoentes da cultura e da identidade sumatogrossense então não é qualquer obra o Cristo Redentor é um dos monumentos históricos de Três Lagoas e foi inaugurado em 1992 na administração do ex-prefeito Miguel Jorge Taboques a reforma do Cristo Redentor de Três Lagoas será iniciada em breve andames já foram colocados no local o historiador e diretor de turismo da prefeitura Rodrigo Fernandes ressalta que é muito importante a preservação dos patrimônios históricos Três Lagoas é uma cidade que tem um valor histórico territorial fora do parâmetro se a gente olhar bem desde o século 16 dos primeiros europeus eles já passam aqui usam o rio como confluência principalmente o Tietê Paraná para entrar rumo ao oeste Cuiabá não seria fundada se eles não passassem pelo Tietê Paraná e justo nessa região nesse epicentro nosso territorial Três Lagoas não surgiu do acaso depois de 300 anos de necessidade de anexação efetiva das fronteiras ocidentais do país pós guerra do Paraguai vai ficar evidente a construção de uma estrada de ferro que tenha o caráter de integração então a estrada de ferro no oeste do Brasil ela foi a única ferrovia no Brasil que teve esse aspecto esse caráter de integração do território nacional e Três Lagoas é a única cidade que é fruto efetivo dessa construção Três Lagoas foi planejada fizeram uma planta da cidade escolheram muito bem o local por sua função logística territorial e Três Lagoas desde os primeiros momentos recebe uma arquitetura digna o plano era o plano Hausmann ultramoderno na época Jorge Eugênio Rosmann ou Hausmann ele foi prefeito de Paris nos anos 60 bem no período das comunas de Paris da revolução das comunas de Paris e ele que fez toda a adaptação da Paris que é hoje com grandes alamedas muito bem delineada geometricamente delineada e Três Lagoas naquela época a sua indevida a sua importância ela já recebe esse aspecto por isso que nós vemos hoje as avenidas largas e recebe também já de primeiro momento uma arquitetura muito importante Três Lagoas em 1916 já era cidade importante nacionalmente participando também das questões políticas nacionais Três Lagoas era a mais nova cidade do Brasil que tinha a função de ser sede regional e que tinha uma importância nacional todos os monumentos de Três Lagoas eles constroem a nossa história e a nossa identidade o que nós somos realmente essa micro-identidade Três Lagoense que faz parte dessa nossa macro-identidade matogrossense no primeiro momento sul-matogrossense depois da separação do estado em 1977 esses monumentos representam o cotidiano representam a vida de cada Três Lagoense e representam também a qualidade de vida através de uma estética e de uma preservação de memória que é digna de Três Lagoas então nós temos que respeitar esses monumentos temos que a todo custo preservá-los da maneira mais digna possível para que Três Lagoas não morra no ostracismo e no esquecimento somos três lagoenses a dinâmica da cidade ela funciona através dessas referências mentais e de valores que nós temos através do que é material que são esses patrimônios históricos importante né gente a preservação desses patrimônios e agora o Cristo Redentor também passará por esse processo de restauração 7h17 a gente volta com o Alfredo o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial Alfredo Neto a Polícia Rodoviária Federal também trabalhou bastante aliás está trabalhando né porque tem operação ainda em andamento por conta desse feriadão prolongado e teve droga apreendida aí nas rodovias bom dia para você Olá bom dia novamente Ana isso mesmo os homens ali os Papa Romeu Fox está afiado cada enxadada é uma minhoca que estão arrancando o pessoal está tendo prejuízo ao tentar encarar aonde tem policiamento rodoviário federal mas antes de falar da Polícia Rodoviária Federal Ana que a gente já vai emendar aí umas três ocorrências deles vamos falar de uma ocorrência que teve ontem lá no Orestim assim que eu sair dessa ocorrência de salvamento da Polícia Militar junto com o Corpo de Bombeiros eu tive que voltar lá porque um homem de 24 anos praticamente foi linchado por vizinhos após agredir a própria filha de seis anos o homem de 24 anos estava no apartamento dele ele teria agredido a filha por conta de bagunça segundo ele e os vizinhos revoltados com a situação teriam invadido o apartamento e agredido o homem com socos chutes e até paulada o homem tinha um hematoma na cabeça os vizinhos estavam revoltados a Polícia Militar precisou de reforço tanto a Rádio Patrulha quanto a Força Tática teve que ir até o local para conseguir retirar o homem e levá-lo para a delegacia na delegacia a criança de seis anos apresentava escoriações vergonhas nas pernas e um vermelhidão no rosto segundo a criança ela teria sido agredida porque o pai teria chegado cansado e ela estaria brincando e ele teria se incomodado com isso segundo palavras dela ele é um bom pai só que ele chega muito estressado do trabalho ele contou aos policiais que teria tentado dar um corretivo na filha com algumas palmadas mas que não teria batido com a cabeça da filha contra a parede que o o que era que os vizinhos acusavam ele teria tentado dar algumas varadas na menina umas sentadas e ela desequilibrada e caído com a cabeça contra um sofá já os vizinhos o acusavam de ter espancado a criança e ter batido com a cabeça da criança contra a parede ficou acusação de ambos aí a polícia militar levou o homem de 24 anos para a delegacia aonde ele foi autuado pelo crime de agressão lesão corporal e o conselho tutelar foi chamado para acompanhar esse caso segundo informações dos vizinhos a própria sogra do homem ele seria violento agredia constantemente a criança os vizinhos estavam revoltados que segundo eles ele não deixava a criança brincar ela era proibida de sair da residência e sempre que ela tentava brincar no momento que ele chegava ela era agredida constantemente então ficou aí uma situação que será investigado pela vara da infância e juventude durante o registro do boletim de ocorrência o conselho tutelar chamou a avó paterna para que ela pudesse ficar com a guarda da criança até que o pai da criança passasse ali pela delegacia prestasse depoimento e fosse decidido se ele seria liberado para responder o processo de liberdade ou se ele seria preso em flagrante e ficar aguardando em regime fechado pela audiência de custódia o que a gente sabe é que o caso causou revolta o rapaz precisou sair de lá escoltado para que o linchamento não continuasse e as pessoas não terminassem de fazer com ele o que eles estavam desejando por conta da revolta cerca de 50 pessoas estavam ali acompanhando esse desfecho e foi necessário a espera da viatura da força trática chegar para que os policiais conseguissem retirá-lo do apartamento porque a revolta dos moradores era um grande Ana e agora para falar da PRF Ana vamos começar aí por uma ocorrência aqui em Translagoas onde a PRF apreendeu cerca de 70 kg de maconha em um veículo Onix a PRF fazia fiscalização de rotina na BR-262 quando avistou o veículo Onix fazendo ali um trajeto meio diferente devagar como se o motorista estivesse caçando alguma coisa os policiais rodoviários federais estranharam a movimentação e passaram a acompanhar o carro na Ranufo Marques Leal o motorista foi abordado pelos policiais e dentro do carro no porta-mala foi encontrado aproximadamente 70 kg de maconha e o motorista diz que tinha pego a droga em Campo Grande e que levaria para o estado de Goiás e entorpecente esse que segundo ele teria recebido aproximadamente 5 mil reais para fazer o transporte do entorpecente o homem foi preso em flagrante e entregue na DEPAC a delegacia de pronto-atendimento comunitário aqui em Transagosto para que ele responda pelo crime de tráfico de drogas e a polícia conseguir descobrir quem é o comprador e o vendedor desse entorpecente já em Água Clara a polícia rodoviária federal apreendeu um carro com 46 kg de maconha e prendeu duas pessoas que iriam levar esses 46 kg de maconha para a cidade de inocência os homens foram pegos numa barreira de fiscalização de rotina da PRF e eles ficaram nervosos assim que os policiais começaram a fazer uma entrevista com eles eles contaram aos policiais rodoviários federais que pegaram a droga em Campo Grande e que levaria para a inocência aonde essa droga seria distribuída para a região tanto Seu Vire a Transagosto e o interior paulista os rapazes contaram aí que receberam o valor de 2.500 para poder fazer o transporte do entorpecente já ontem aqui em Transagosto Ana na BR 158 a polícia rodoviária federal recuperou um carro com queixo de rombo um veículo de luxo um Hyundai Santa Fé carro bastante caro os policiais faziam uma fiscalização de rotina quando abordaram esse veículo esse utilitário ao ser questionado o motorista relatou que o carro teria sido comprado há seis meses atrás em uma concessionária da cidade de Quirinópolis em Goiás os policiais estranharam os números de identificação que estavam na placa do carro que não batia com o número de chassi crivado ali nos vidros do carro estranhando a situação os policiais fizeram uma checagem mais a fundo com o número de chassis entre outras numerações e o carro foi constatado que havia sido roubado há cerca de sete meses o homem recebeu voz de prisão foi levado para a primeira delegacia de polícia civil para que pudesse explicar melhor essa história para o delegado de plantão o carro foi recuperado e o proprietário do carro no estado de Goiás foi informado que o veículo havia sido recuperado pela PRF aqui em Tras Lagoas agora o carro vai passar com a perícia e é claro o motorista desse carro vai ter que explicar melhor qual o concessionário era essa como que ele comprou que tempo que foi de quem ele comprou como que ele pagou porque isso aí vai dar uma dor de cabeça tremenda é importante até ficar de ressalvo quem vai comprar o veículo cuidar bem verificar bem pedir o número de chassi pede para fazer um teste passa no Detran passa no policial militar aborde passa uma consulta para evitar de ter uma dor de cabeça como essa agora ficou aí o prejuízo se é que o rapaz é vítima vai ter que arcar com as consequências e com o processo judicial tá certo Alfredo muito obrigada pela tua participação um bom trabalho para você que o final de semana seja tranquilo porque esse feriado foi do babado obrigado tomara tomara que seja assim esperamos porque pouco trabalho para o repórter policial é sinal de bom final de semana para todos assim esperamos um ótimo final de semana para você para o autor Luiz e para todos que nos assistem Ana tá certo obrigada Alfredo 7h25 agora 7h25min olha a dona Eunice está mandando um recadinho para a gente ela diz bom dia Ana Cristina sou ouvinte de todos os dias Ana faz um favor por nós aqui do Jardim Carandá nós estamos com a luz da rua toda queimada nós pagamos tão caro para ficar no escuro é na viela projetada um bom feriado para todos vocês obrigada Deus abençoe amém dona Eunice atenção prefeitura atenção a empresa que está responsável pelo serviço de iluminação pública olha só a reclamação lá do Carandá rua projetada as lâmpadas estão queimadas a rua está escura e os moradores estão pedindo providência atenção prefeitura atenção empresa responsável pela iluminação vamos dar uma passadinha lá no bairro Jardim Carandá na rua projetada os moradores pedem providências 7h26min Antônio Luiz tem um recadinho bacana para a gente agora Antônio Luiz isso mesmo Ana olha no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com o suporte completo do hospital do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Ana 7h27 agora 7h27min já já a gente volta para falar gente de um serviço disponibilizado de graça para as mulheres nos postos de saúde aqui de Três Lagoas e daqui a pouquinho Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde de qualidade para Três Lagoas e região RICM Notícias 7 horas e 29 minutos agora 7 e 29 bom dia muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia interagindo com a gente agora em a pouco nós falamos sobre o uso do cartão de crédito tudo mais caro pão francês caro está complicado e a Elisabeth Santos ela diz pois é Ana complicada e cada dia mais vai subir os mantimentos difícil né Elisabeth está complicado para o brasileiro se manter né também quem mandou recadinho aqui para a gente a Fátima Oliveira bom dia Fátima obrigada pela audiência pela sintonia aqui no nosso jornal deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui também o Domingos Andrade bom dia muito obrigada pela sintonia bom dia a todos que faz um jornalismo de verdade obrigada viu Domingos pela audiência pela sintonia a todos vocês que estão interagindo mandando recadinho para a gente já já a gente continua lendo mais recados aqui fique à vontade para interagir com a gente tem o nosso WhatsApp também viu gente que é o 99840163 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC o Fábio Santos também já mandou recadinho pelo nosso WhatsApp ele diz oi Ana bom dia a todos vocês da Cultura sou o Fábio Santos estou aqui na Bélgica almoçando e ligado no programa eu estou ouvindo a reportagem do aumento do pão e do leite aqui em Portugal e outros países da Europa já estou aqui há mais de 4 anos e o preço do leite e do pão é o mesmo não sei de onde essa matemática é nata se aumentar tanto as coisas aí no Brasil um abraço ele diz ainda o combustível aumentou aqui também isso é geral mais alimentos não dá para entender obrigada viu Fábio pela sua participação aí está na Bélgica está almoçando acompanhando o RCN Notícias aqui é bom dia né aí é boa tarde então uma boa tarde para você aí na Bélgica tá bom obrigada pela audiência a Miriamelo também na audiência ela diz Ana você sabe se a Electra e a Sanissu funcionam hoje olha hoje essas repartições públicas estão fechadas tá porque é ponto facultativo viu Miriam a Leia Santana também está na audiência desejando uma sexta-feira abençoada para a gente obrigada viu a Heloísa também na sintonia o Almir Lopes a Martinha lá do bairro Jupiah outro dia eu conheci a Martinha fui lá fazer uma reportagem de esgoto transbordando né Martinha ainda bem que resolveu o problema aí né a gente acionou a Sanissu imediatamente eu quero agradecer inclusive ao Adilson Bahia que é o gerente regional da Sanissu falei com o Adilson ele no mesmo dia já mandou uma equipe lá para o local e já resolveu o problema dos moradores lá do esgoto que estava transbordando obrigada viu Adilson por estar sempre atendendo os nossos pedidos aqui o Almir Lopes também mandou recadinho para a gente a Margarete Lopes também na sintonia bom dia Margarete uma ótima sexta-feira para você viu também que mandou recadinho aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC é o Ribamar né que está sempre na sintonia obrigada gente pela audiência de vocês 7h32 vamos falando agora então de saúde gente atenção mulheres viu porque essa reportagem é especialmente para as mulheres a rede pública de saúde aqui de Três Lagoas oferece gratuitamente o serviço de implantação do dispositivo intrauterino chamado DIL as moradoras aqui da cidade o serviço ele é ofertado há mais de 5 anos aqui no nosso município e a Tati Sima ela preparou uma reportagem para a gente explicando melhor como funciona este serviço aqui em Três Lagoas a Mariana tem 21 anos e em abril de 2021 decidiu trocar o método contraceptivo ela usava pílula e por conta do excesso de efeitos colaterais que vinha sofrendo optou por colocar o DIU de cobre eu tinha muitos efeitos colaterais com anticoncepcional então eu sempre estava com dor de cabeça eu ficava bastante inchada e teve um anticoncepcional que eu usei que chegou até a me dar hipertensão arterial e aí eu optei pelo DIU de cobre que é um método sem hormônios e por consequência mais natural assim como a Mari todas as mulheres moradoras de Três Lagoas que tenham esse mesmo interesse podem ter acesso ao método de graça a rede pública de saúde fornece o DIU há pelo menos cinco anos conforme a médica ginecologista doutora Paula Lazuca o procedimento começa no postinho de saúde a mulher que deseja o planejamento a gente chama isso de planejamento familiar que a mulher saber quando ela quer engravidar então no caso ela pode procurar aqui o nosso posto geralmente eles passam primeiro com o clínico e o clínico encaminha para o ginecologista e o ginecologista vai avaliar vai fazer uma consulta com essa paciente e por aqui mesmo a gente coloca então assim a gente tem DIU aqui na unidade e por aqui mesmo a gente consegue atender a demanda hoje Três Lagoas oferta o procedimento do DIU através da clínica da mulher e também dentro de unidades de saúde entre elas as do Vila Alegre Paranapungá Novo Oeste Santa Luzia e São Carlos a colocação do dispositivo DIU no consultório médico é bastante simples e rápido a mulher nem chega a ser internada e aliás o DIU pode ser inclusive usado após episódios de uma gestação ou de um aborto por garotas desde a adolescência até a fase adulta na menopausa A Bula falava que era só para colocar nas mulheres que já tinham vários filhos mas isso desde 2005 já caiu a gente pode usar com as pacientes mais novas ou seja no ligestas aquela que nunca tiveram filho então mesmo essas pacientes que queiram utilizar o DIU elas podem ou seja ela estando com 18 17 anos já tem a vida sexual queira um método de longa duração ela já pode estar utilizando aqui na rede a gente tem tanto o DIU de cobre quanto o DIU de levo norgestrel que é o DIU hormonal o DIU hormonal a gente deixa ele mais para os casos que a paciente apresenta muito sangramento porque ele é um DIU mais caro então a gente deixa para as pacientes que realmente necessitam daquele hormônio paciente que não tem nenhuma contraindicação paciente que não tem sangramento excessivo pacientes que não tem cólica pode ser utilizado o DIU de cobre então a gente deixa mais o DIU de cobre para a grande maioria e a mulher que decidir ter filho como que ela faz aí ela tira o DIU? só tirar entendeu então ele é bem quando a gente introduz dentro do útero pela vagina mesmo como se no exame físico mesmo é bem simples a colocação de DIU apesar de às vezes sentir um leve desconforto tem mulher que sente tem mulher que não mas é simples a retirada por exemplo ela não está satisfeita já deu um tempo ou ela decidiu agora que ela quer ser mãe simplesmente no exame ginecológico a gente consegue tirar o DIU o serviço é ofertado sem nenhum custo e tem uma boa adesão entre as mulheres segundo o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde em média 23 moradoras recebem o DIU a cada mês em Três Lagoas a razão disso o fato de que o DIU não tem tantos efeitos colaterais quanto a pílula então a minha experiência com o DIU é muito boa eu acho que ele é muito prático porque você coloca e você não precisa ficar se lembrando de estar sempre tomando um anticoncepcional por exemplo e além disso por não ter hormônios o seu corpo ele funciona de uma maneira mais natural sinto que eu comecei a perceber mais quais são os períodos do meu ciclo eu não tenho mais os efeitos que tinham a ver com o anticoncepcional de inchaço dor de cabeça vale ressaltar que a rede pública de saúde oferece vários tipos de anticoncepcionais hormonais e não hormonais por meio do SUS em Três Lagoas 7 horas e 37 minutos 7 e 37 eu quero agradecer aqui também ao Valdomiro ele diz bom dia Ana Cristina aqui é seu amigo Valdomiro Marques do Jardim Dourados bom dia Valdomiro obrigada pela audiência viu Valdomiro Construtor está sempre aqui acompanhando o nosso jornal obrigada viu Valdomiro quero agradecer o Ribamar de sou seu fã grande jornalista obrigada Ribamar pelo carinho a Vilma Neri também mandou um recadinho pra gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC Antônio Luiz isso isso mesmo Ana deixa eu pegar aqui vamos lá vamos ouvir vamos ouvir que a Vilma disse isso bom dia Ana tudo bem com vocês ter um final de semana abençoado que a gente precisa da benção dentro da nossa cidade e no mundo inteiro né agora que a gente tá sorrindo um pouco né alegria você tava falando do pão eu faço pão caseiro né um dia eu vou pegar o C aí na rádio e vou chamar pra você comer do meu pão caseiro levar um C você vê que pão que é tá e com Deus legal né que maravilha e ela acrescentou ainda que o pão caseiro dela olha lá isso é verdade olha lá esqueci de falar meu pão caseiro é com com aquele antigamente que faz é com o próprio trigo faz o formento não é azedo nem nada né fala que formento de Cristo tá bom obrigada que maravilha Vilma Nery obrigada minha querida pela sua participação quanto ao pão pode convidar vou levar o Antônio Luiz também comigo pra comer esse pãozinho eu me convido já se convida pão caseiro é bom demais né Vilma aí sim né fica mais barato Vilma do que comprar o pão francês tem que contar que caseiro é caseiro né Antônio Luiz pode convidar nós pode vir que nós vamos prepara aquele cafezinho bem quentinho que nós vamos tomar comer com esse pãozinho com manteiga né Antônio Luiz e estaremos em presença e fome ei Vilma obrigada minha querida pelo carinho pela audiência pela sua participação tá bom 7h39 atenção gente olha que bacana né pra quem está buscando aí um bem estar quer manter a qualidade de vida saúde em dia a Sejuvel aqui de Três Lagoas está com inscrições abertas para treinos funcionais o Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto este grupo se reúne há mais de 3 anos na praça dos ferroviários no bairro Nossa Senhora Aparecida para treinar e veja que muitos estão vendendo saúde e disposição a turma do professor Denis treina duas vezes na semana o funcional adaptado para a melhor idade e faz parte do projeto desenvolvido pela prefeitura de Três Lagoas através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer a Sejuvel fazemos aqui na pracinha dos ferroviários no bairro Nossa Senhora Aparecida e nosso público grande maioria é a melhor idade aqui no caso por isso um treinamento funcional adaptado que é a classificação que se dá aos exercícios que a gente se utiliza inclusive no cotidiano nas ações diárias e aqui a gente tenta melhorar o condicionamento desse pessoal da melhor idade para que essas ações e essas atividades diárias deles corriqueiras deles sejam facilitadas fique mais fácil que conforme a idade vai chegando a gente sabe que vai perdendo um pouco de massa muscular vai perdendo um pouco de coordenação então a gente visa com esses exercícios a melhora e o condicionamento para a melhor qualidade de vida deles em relação a isso terças e quintas sobra disposição com o treino funcional para a melhor idade lá na Praça dos Ferroviários no bairro Nossa Senhora Aparecida na segunda, quarta e sexta acontece aqui no ginásio da Lagoa Maior e não tem idade para começar os treinos e o melhor gratuitamente então se você quer ter a mesma disposição para correr agachar como esses atletas da boa idade é bom se mexer o projeto treino funcional uma iniciativa da prefeitura de Três Lagos que busca trazer qualidade de vida para os três lagoenses como ressalta o secretário Antônio Realino a gente tem essa aula aqui funcional com o pessoal e a tendência é aumentar tanto que o número aqui que a gente viu hoje é bastante pessoas e a gente faz esse pedido para que possa aumentar ainda mais o pessoal que quiser participar pode fazer a inscrição lá na Secretaria da Seja Uvel que funciona lá na Avenida Cláudio Lalo Garcia no ginásio Municipal de Esporte Cacil da Acre Rocha no horário do expediente normal das 7h às 11h das 13h às 17h pode fazer a sua inscrição e vir aderir aqui a esse grupo de pessoas maravilhosas aqui que a gente vê a felicidade deles e poder estar todas as terça-feira quinta-feira de manhã aqui praticando um exercício que faz bem para a mente esporte é saudável faz bem para a saúde o grupo da melhor idade treina duas vezes por semana e a maioria é de mulheres e se sobra à disposição veja o relato da dona Aleonildes Boletti de 79 anos por ela aumentaria mais um dia de treino eu já vou completar 80 anos e ainda estou aqui nativa é isso aí que o esporte me deu saúde saúde agilidade bom para a cabeça eu faço de tudo eu dirijo tudo eu faço com a minha idade então por isso que eu quero agradecer aqui esse momento e o que estão fazendo aqui para a gente prefeitura mandando professor aí muito legal é isso aí para o grupo da melhor idade o treino funcional adaptado não é apenas o momento de se exercitar mas sim de socializar muitos desses idosos tem o grupo de treino como a principal atividade é o esporte trazendo mais qualidade de vida e promovendo o bem-estar social na verdade a gente escuta várias coisas como por exemplo eu não conseguia amarrar meu cardaço hoje eu consigo já ouvi relato de eu não pegava um galão de água de 20 litros hoje eu pego um galão de água de 20 litros então a gente vê que muda sim flexibilidade força coordenação e tem o fato da socialização também porque enquanto eles estão aqui tem muitos idosos que são sozinhos que as vezes não tem ali o aconchego de uma família aqui encontra-se aconchego porque aqui estão os amigos conversam de tudo falam de tudo melhora muito a integração deles com o meio com os amigos cria-se vínculos aqui né então a gente dá valor a isso também que também faz parte de uma qualidade de vida né de acordo com o professor o exercício que serão desenvolvidos no ginásio serão de acordo com a faixa etária e lembrando que as inscrições estão abertas para toda a população esse vai ser um treinamento um pouquinho diferenciado desse adaptado esse não vai ser totalmente adaptado mas ainda vou mesclar algumas atividades e a gente vai atender todo mundo que tiver 18 mais quiser participar estaremos lá para atender o exercício físico promove o bem-estar no organismo de quem pratica basta ver nos rostos desses atletas da melhor idade a satisfação de poder estar treinando ó primeiramente é o companheirismo né porque a gente já tem uma certa idade fica em casa meia esquecida porque os filhos já cresceram já saíram já foram cuidar da vida deles e isso aqui não é só um exercício mas um pouco de diversão também esse companheirismo essa união dar um bom dia para todo mundo para mim isso aí é bastante mas é bom tem que fazer isso aí a caminhar a bicicleta de atleta tipo a 5 horas então é bom ver que eu gosto então está esperando o que? bora treinar ai que bacana né gente um abraço para o pessoal aí da melhor idade pessoal que pratica que faz esse treino funcional muito bacana né isso mesmo olha a disposição dessas mulheres desses homens né gente então independente da idade pratique atividade física faz bem 7h46 Antônio Luiz agora o recadinho é para o comerciante para o empresário de Três Lagoas isso mesmo Ana empresário aí agora o papo é com você já parou para pensar o quão complicado é ser sozinho o que eu estou falando isso? porque nada adianta você investir no seu negócio se o entorno não ajuda se o comércio como um todo encontra dificuldades para crescer e prosperar por isso é tão importante você empresário se reunir e de fato dar voz e principalmente representatividade para aquelas questões que são relevantes para o crescimento da classe diante disso a associação comercial e industrial de Três Lagoas entidade com mais de 90 anos se coloca à sua disposição só para você ter ideia no período mais crítico da pandemia ou seja durante as políticas de isolamento social e lockdown a associação comercial foi atuante e com a ajuda de mais de 300 associados fez de Três Lagoas uma das cidades que menos fechou em todo o estado além de toda essa atuação e organização política e civil a associação comercial e industrial de Três Lagoas oferece diversos benefícios para o empresário tem serviços e taxas mais atrativas em instituições bancárias consulta ao SPC palestras e cursos gratuitos condições especiais no clube AABB auditório e área de lazer próprios enfim são motivos os motivos não faltam para você ser um sócio e contribuir ainda mais com o comércio de Três Lagoas entre em contato agora mesmo me felice pelo 3509-1700 Ana? Sete horas e quarenta e sete minutos já já a gente volta para falar sobre política viu gente vamos falar sobre o PROS aqui em Mato Grosso do Sul Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCM Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Agora são 7 horas e 50 minutos 7h50 de volta com o RCN Notícias a gente vai falando agora de política viu gente porque o prós estadual aqui em Mato Grosso do Sul não deve lançar candidato ao governo e segundo o presidente estadual do partido só deverá apoiar um candidato ao governo aquele que der apoio ao presidente Jair Bolsonaro para sua reeleição eu conversei com o Coronel Castilho que é o presidente do prós e falou um pouquinho sobre política vamos acompanhar Bom, agora a gente conversa com o presidente estadual do prós Coronel Castilho como é mais conhecido Coronel assumiu aí esse desafio vamos falar um pouquinho sobre o prós aqui em Mato Grosso do Sul como que está o partido rumo às eleições deste ano O prós, eu tive a honra de ser o presidente do estado do Mato Grosso do Sul nós estamos em Brasília mas estamos em Mato Grosso do Sul então o prós é um partido que tem 8 anos e estamos no Mato Grosso do Sul com candidatos a deputados estaduais e federais e vamos no momento oportuno nós vamos apoiar o presidente Bolsonaro que já é o nosso candidato a presidente e a senadora Tereza Cristina quem eles apoiarem para governo nós estaremos juntos, com certeza Então pode ser que o prós não lance candidato ao governo? Não, a nossa meta é deputados federais e estaduais inclusive aqui em Três Lagoas nós temos novidade nós estamos lançando candidatos hoje nós estamos dando posse à comissão provisória municipal de Três Lagoas que será comandado pelo Felipe Tebbit meu amigo de longas datas é o presidente pré-candidato a deputado estadual Bom, e no Estado como que o senhor analisa o cenário a tendência e mais com o Eduardo Riedel André Puccinelli ou tem algum outro candidato? Na realidade nós vamos escolher o candidato a governador que estiver ao lado do presidente Bolsonaro e da senadora pré-candidata senadora Tereza Cristina Acredito eu que todos os candidatos são de grande envergadura como André Puccinelli, como Eduardo Riedel, como Rose e como Marquinhos Strade Quem tiver o prazer de ter Bolsonaro presidente e Tereza Cristina pré-candidata senadora com certeza o prós estará junto Mas aqui em Mato Grosso do Sul tudo indica que todos os pretensos candidatos pelo menos pré-candidatos ao governo devem apoiar a candidatura do Bolsonaro e vai ficar complicado para vocês definirem, né? Pode ser, mas vai ter aquele que o Bolsonaro vai dizer Coronel Castilho meu amigo, meu irmão esse é o nosso candidato a governador no Estado de Mato Grosso do Sul aí nós iremos fechar fileiras por questão de de fidelidade com o nosso presidente Bolsonaro E o prós, vocês estão confiantes para que o pós possa aumentar a sua representatividade no Estado, tanto na Câmara Federal na Assembleia Legislativa O nosso trabalho é um trabalho formiguinha com novos candidatos com pessoas que estão entrando agora na política A nossa pretensão é eleger um deputado federal e dois deputados estaduais e quiçá uma suplência de senador Bom, e agora eu converso então com o novo presidente do PROS aqui em Três Lagos o Felipe Tebbit Felipe, então está assumindo esse desafio aí inclusive vocês já fizeram uma reunião já tem um novo diretório formado É isso aí Ana Cristina nós recebemos agora há pouco agora de manhã aqui em Três Lagos o presidente estadual do PROS o Coronel Castilho ao qual me incumbiu essa missão de alavancar e estruturar o PROS aqui em Três Lagos e assim estou fazendo montamos uma diretoria ele deu posse hoje e vamos trabalhar com fé e com determinação aqui em Três Lagos seguindo as orientações do nosso amigo de longas datas que é o Coronel Castilhos há muitos anos ele vem acompanhando a minha família trabalhou muitos anos com o meu tio Rami Tebbit e assim vamos seguir as orientações dele para um trabalho bem feito aqui em Três Lagos que está no estado de Mato Grosso do Sul E o Felipe Tebbit aceitou esse desafio para disputar uma vaga de deputado estadual? Pois é ele fez esse convite me pegou de surpresa e estamos analisando mas se for para o bem do estado para o bem de Três Lagos Três Lagos está sem um deputado estadual há muito tempo eu vou colocar meu nome à disposição do partido que coordenará as rédeas aí para a eleição de 2022 vamos ver o que nós vamos conseguir fazer trabalhar com fé como eu disse e com determinação E quem quiser filiar-se ao PROS é só entrar em contato com você essa é uma das metas aumentar o número de filiados também Sim nós precisamos como eu disse estruturar novamente o partido PROS aqui em Três Lagos o meu telefone 99954-0093 então quem quiser somar com a gente o PROS está de portas abertas para recebê-los e vamos trabalhar Todos os partidos começam a se reestruturar para as eleições deste ano ainda é preciso aguardar as convenções em julho para a gente saber de fato quem terá sua candidatura homologada somente após as convenções é que nós vamos saber quem realmente de fato será candidato mas aqui por Três Lagoas por enquanto são vários nomes já lançados como pré-candidatos a cidade deve ter pelo menos 4, 5 candidatos ou até mais disputando uma vaga na Assembleia Legislativa são muitos candidatos a cidade precisa realmente aumentar a sua representatividade na Assembleia Legislativa com a saída do Eduardo Rocha para o governo do estado hoje o Eduardo é o secretário de governo Três Lagos ficou sem nenhum representante na Assembleia Legislativa sem nenhum deputado estadual então de fato é preciso que Três Lagos tenha representatividade na Assembleia não só na Assembleia como na Câmara Federal no Senado novamente agora a Simone saindo candidata à presidência da República a gente vai perder também uma senadora aqui por Mato Grosso do Sul então Três Lagos está órfão na verdade de representantes só que por outro lado também tem os próprios partidos que acabam não se ajudando Três Lagos a ter essa representatividade porque são muitos candidatos que saem não tem uma união por parte dos partidos em Três Lagos para que de fato a cidade tenha essa representatividade parece que não querem que Três Lagos tenha novas lideranças enfim complicado mas a gente vai continuar acompanhando o processo eleitoral 7h56 vamos falando um pouquinho de música agora de arte 7h57 já aí né Antônio Luiz 7h57 hora passando rápido hoje hein pois é gente vamos falando de música então de cultura porque estão abertas as inscrições para o quarto festival de dança a dança 3 o festival dança 3 e as pessoas poderão fazer as suas inscrições o Israel Espíndola ele tem as informações pra gente agora a respeito deste festival de dança grupos de danças tem até o dia 25 de abril para se inscrever no festival dança 3 que acontece em Três Lagoas o festival é promovido pela Arado Cultural e tem apoio da Prefeitura de Três Lagoas e incentivo do Fundo de Investimento Culturais de Mato Grosso do Sul FIC da Fundação de Cultura do Estado o festival dança 3 ele está com a quarta edição aqui em Três Lagoas é uma a Prefeitura de Três Lagoas tem uma parceria com o Arado Cultural uma associação de Campo Grande onde foi feito um festival próprio para Três Lagoas como aqui já é o bolsão entre Estado de São Paulo e Maturoso do Sul então é um lugar que interliga esses dois Estados então aqui facilita para todo mundo vir fazer a dança aqui em Três Lagoas bailarinos de diversas regiões do Estado também de São Paulo podem se inscrever o festival é aberto para todos os estilos como ressalta o professor de dança Diógenes todos os bailarinos que queiram fazer mostrar o seu trabalho pode estar fazendo a inscrição até o dia 25 e também acessar o site do Arado Cultural e também do Festival Dança 3 para fazer a sua inscrição e mandar um vídeo para análise para conseguir um lugar nas apresentações dos dias do festival as apresentações artísticas acontecem ao ar livre e gratuitamente para toda a população de Três Lagoas nos dias 2 a 5 de junho aqui na Praça Ramstebet além das apresentações a população poderá contar com oficinas de dança como explica o professor Jimmy nós recebemos sempre balé clássico jazz danças folclóricas todo tipo de segmento de dança que quiser participar está convidado para estar fazendo a seleção e nós teremos também oficinas de dança com profissionais do estado do Mato Grosso do Sul e do estado de São Paulo também gratuitas para a população e para os bailarinos que já estão foram contemplados para estar apresentando nesse festival e essas cursos essas oficinas serão na diretoria de cultura aqui no centro da cidade de Três Lagoas é, tá aí então gente se você tem interesse gosta grupos academias enfim pode entrar em contato com o departamento de cultura eu quero agradecer aqui também a audiência do Cícero Flamenguista ele diz bom dia Ana Cristina uma ótima sexta-feira para você sextou dá bem né semana curta essa semana né Antônio Luiz ontem feriado hoje ponto facultativo nas repartições públicas amanhã já é sábado agora acabou o feriado por enquanto agora acabou nós tivemos duas semanas aí que foram sensacionais um descanso no meio da semana para os servidores então uma beleza só que agora também só em junho né é só junho agora que a gente tem um feriadão com o feriado caindo no meio da semana com o ponto facultativo então vamos trabalhar né gente como se diz o guerreiro vamos trabalhar né quero agradecer também o Reino de Duarte obrigada viu Reino de pela sintonia a Rose Moreira também mandou recadinho pra gente a Rosana Batista obrigada a Marisa Pereira também ô Vera a gente vai procurar saber sobre essa questão dos idosos viu do ônibus fica tranquila segunda-feira a gente dá uma resposta pra você tá bom minha querida gente já são oito horas em ponto já não dá mais tempo de nada quero agradecer a audiência de todos muito obrigada pra você que esteve conosco até agora a gente volta na segunda-feira a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente sexta-feira um excelente fim de semana se cuide que seja um final de semana maravilhoso pra todos até segunda Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu ratinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral Que hoje é curtição Avisa pra geral Que hoje o pai tá on Tom pra me dar bem Tchau